Você vem de mansinho Deixando indefeso, despertando desejos numa alça tão louca Vai mentir que me ama, já conheço essa trama Mesmo assim eu não digo não Não resista ao seu jeito, não domina o meu pé É demais pro meu coração Depois da trama você vai embora E deixa minha vida por um triz Já conheço esse filme, já vi mais de uma vez Não tem final feliz Depois da trama você vai embora E deixa minha vida por um triz Já conheço esse filme, já vi mais de uma vez Não tem final feliz Vai mentir que me ama, já conheço essa trama Mesmo assim eu não digo não Não resista ao seu jeito, não domina o meu pé Não domina o meu pé, é demais pro meu coração Depois da trama você vai embora E deixa minha vida por um triz Já conheço esse filme, já vi mais de uma vez Não tem final feliz Depois da trama você vai embora Depois da trama você vai embora E deixa minha vida por um triz Já conheço esse filme, já vi mais de uma vez Não tem final feliz Já conheço esse filme, já vi mais de uma vez Não tem final feliz Já conheço esse filme, já conheço esse filme, já vi mais de uma vez